Oi, Geminianos, vamos lá para a leitura de vocês, que é a leitura... Deixa eu ajeitar aqui rapidinho, gente. A leitura bônus, tá? Para quem tem só lua ascendente, Vênus, Júpiter, meio do céu em gêmeos, meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui. A leitura bônus dessa semana é uma leitura energia do mês de julho, tá? O que esperar desse mês aí que já começou, né, gente? Lembrando que pode ser que saia uma situação aqui que demora um tempo para acontecer, até pouco depois de julho, então não larga se não fizer sentido não, tá bom, gente? Mas sim, pode ser que não seja para você a leitura, né, toda a leitura vai ressoar mesmo, tá? Veja também os outros signos do seu mapa, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter, meio do céu, tem que fazer o mapa astral para saber. Em todo vídeo eu deixo na descrição o link para vocês fazerem o mapa astral, tá bom? Muito provavelmente tem live hoje, live para leituras pessoais por 20 ou 24 reais, se você quer fazer uma leitura comigo, é só aparecer na live, tá bom? É um mime, dá uma olhadinha lá na aba de comunidade que eu sempre confirmo por lá, tá bom, pavão? Tava o crocodilo, né, no fundo um baralho. Tigre, tem duas pessoas aqui, muito forte. Abutre, não, às vezes pode ser a mesma energia de uma mesma pessoa, não sei. É, a carta do... do golfinho. Então, aqui, gêmeos, tô aqui pensando, me dá a energia aqui, desse... desse pavão com o tigre, não sei se é a energia da mesma pessoa. Ah, eu acho que é a energia de uma pessoa só. Hum, carta do diabo. Isso aqui, quem é novo no canal, o morcego é a carta do diabo para mim, tá, gente? Gente, se a câmera ficar focando toda hora, a culpa não é minha. Não tô mais usando a minha câmera, que eu usava desde o início do canal, que é a minha câmera mesmo, a T5i da Canon, porque ela deu problema, deu ruim de vez. Então, tô usando a minha webcam, ela fica toda hora focando, paciência. Tô usando a webcam com o meu computador, tá? Então, tá um pouco diferente, até o som, a imagem, vão se acostumando que vai ser assim agora. Minha câmera mesmo, tá uma câmera mesmo, não deu problema, já tava ruim. Eu tô sentindo aqui, gêmeos, tá um pouco, não sei se tá, qual leitura que eu fiz, acho que foi de touro, mas touro tinha, eu acho que, é, foi a bônus também. Tem uma pessoa aqui, específica, assim, então lá, pode ser mais de uma pessoa, tá bom, ô gêmeos? Aqui eu vou falar que é uma pessoa, só, mas pode ser mais de uma pessoa, até mesmo, até uma, de repente, mais uma pessoa que nem se conhece aqui, de um grupo diferente. Você bota na sua realidade. Tem uma pessoa aqui querendo, retornar pra tua vida, querendo puxar assunto, então a maioria de vocês é amizade, pode ser romance? Pode ser romance. Pode ser gente da família? Sim, tá? Gente da família, eu não vou falar aqui pra você chegar, assim, ó, se afaste, então não vou falar isso, mas de repente você não queira, muita proximidade. Não se afastar, mas também não tem que ficar lidando o dia inteiro, o tempo todo. Eu vou focar em amizade, que a maioria de vocês é amigo. Tem uma pessoa querendo voltar pra tua vida, querer, e eu tô sentindo aqui, ô gêmeos, que você não tá muito afim, não. Você tá dando as costas aqui pra uma pessoa, que eu acho que te magoou, muito, te magoou. E é uma pessoa, assim, esse golfinho com a carta do cordeiro, é uma pessoa me abobada, eu não sei explicar, não. É uma coisa meio assim, é uma pessoa que faz pouco caso de você. Eu não acho que é uma pessoa ruim, acho que você se afastou, porque você tá dando as costas, você não é uma pessoa ruim, mas é uma pessoa que eu acho que não te dá muito tempo. Como é que eu vou explicar? Faz pouco caso. Duas cartas me deu uma sensação de uma pessoa bobada, e você percebeu isso. É como se você tivesse se afastando de uma pessoa que você tinha no coração, mas a pessoa não tinha responsabilidade com você. essa combinação aqui vem me dar uma energia de uma pessoa, uma pessoa que eu preciso me formar amizade, amigo de balada. É uma pessoa que quando você tá precisando, ela não tá ali. Tá vendo? O golfinho é uma carta linda. Então, eu tô sentindo que não é uma pessoa ruim. Não é uma pessoa ruim. Não é uma pessoa ruim. Só que aqui, com o cordeiro, eu tô sentindo que essa pessoa não percebe isso. Entendeu? E eu tô sentindo que pode até ser que no farsado você tenha chamado a atenção dessa pessoa. Poxa, assim, só que eu te procuro, tal, 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 tal. E a pessoa, sabe, e estão falando que tem uma pessoa, essa pessoa tá querendo voltar pra tua vida. Só que o universo tá falando que essa pessoa não mudou nada. Vai continuar sendo a mesma coisa que era antes. Tá? A mesma coisa. Uma pessoa que não te dá atenção. Eu tô sentindo. Aqui tem uma coisa meio abobada aqui. Sabe, uma pessoa no mundo da lua. Essas duas cartas falando disso. E aqui é a carta do camelo. Quer falar de exclusividade. A carta do camelo é como se fosse um móvel de ouro. É uma pessoa meio centrada em si ainda. É uma pessoa que dificilmente você vai poder contar com essa pessoa quando você precisar. Não vai tá ali. Não vai tá ali. Então, muito provavelmente, você já se afastou dessa pessoa por causa disso. Só que essa pessoa tá querendo voltar. Fala com você. Só que eu acho que você não quer mais saber, não. Pode ser que aconteça agora em júri. Já começou o mês. Ou vai acontecer depois de um tempo. Pelo menos é uma situação que tá na tua energia já. Tem uma coisa aqui. Essa é a carta do diabo. Engraçado que essa pessoa pra mim pode ser, inclusive, esse tigre. Que é a energia de rainha de pau. Desculpa. Eu vou falar aqui que são duas mulheres, mas pode ser dois homens, uma mulher e um homem, ou um homem e uma mulher. Tá? Eu vou falar que são duas mulheres, acho que a maioria de vocês são duas mulheres. Essa carta aqui é a carta do diabo. Eu não tô sentindo uma maldade dessa pessoa. Eu não tô sentindo uma maldade dessa pessoa. Dá a energia disso aqui. Só que pode ser a tua própria energia, de você, assim. Eu não quero mais saber de você. Não quero mais. Entendeu? E realmente o universo falou, olha, realmente, gente, essa carta foi de escolha. A escolha já foi feita. A escolha já foi feita. Fez. A escolha já foi feita. Aqui é uma pessoa que... Gente, quando eu tirei essas duas cartas aqui, me veio logo a borboleta na minha cabeça. A borboleta fala, é uma pessoa que vive no mundo da lua. Essa pessoa tem... É uma pessoa que não percebe que é centrada em si. E vai continuar sendo. A carta do abuto é a carta da morte pra mim. Finalizações. Acabou. Aqui pra você acabou mesmo. Não dá mais pra ter amizade com essa pessoa, seja lá o que for. Tá? Vamos lá com o Suf Wisdom. Então se prepare que essa pessoa vai te procurar aí em julho. E assim, aqui pode ser romance? Pode. Romance, gente, é uma situação, assim, que às vezes a pessoa termina com você. A pessoa não vai pagar carma por isso, porque ninguém é obrigado a ficar com você. Então assim, Ah, a pessoa me largou. Ah, a pessoa não gostava de você. Terminou de uma forma honesta? A leitura não é pra isso. Agora, se a pessoa que terminou com você, mas sacaneou muito, foi desonesta, aí pode ser assim. Aí, vamos lá ver aqui. Determinação. Perseverança para lidar com o futuro. Eu acho que é 34 aqui. Não, a perseverança leva a fortuna. Algum de vocês estão focados em, muito em trabalho. Muito em trabalho no momento, gêmeos. Tá? Focada no trabalho. Por isso que eu tenho feito leituras assim, muito pra vocês, de vocês terem afastado de muita gente, que não dava atenção pra você. É como se você visse essas pessoas com comprometimento, mas essas pessoas não te veem com comprometimento. Então são pessoas até que são legais, e saem, se divertem com essas pessoas. São pessoas legais pra sair. Mas assim, quando você precisar, não vai estar ali. Não vai estar ali. E provavelmente foi por isso que você se afastou. Entendeu? Um dos motivos aqui. Autocriação. Seja o autor da sua própria vida. Aqui muitos de vocês estão uma energia, aqui estão se afastando de várias pessoas. Aqui um pode ser uma delas. Por isso que foi a carta de fortuna, que vocês estão tão sozinhos assim, que vocês passaram pra focar ainda mais em trabalho. Isso que eu tô sentindo. Alguns de vocês estão sem amigo nenhum. Estão um ou outro ali. Mas às vezes um amigo que você tem, que é um grande amigo, é uma pessoa que não pode ver sempre. De repente a pessoa tá casada com outra pessoa, tá com outras coisas pra fazer, você não pode ver sempre. É uma coisa esse de estar sozinho, até na questão de sair, não tem ninguém pra sair. Mas você prefere que ficar saindo com gente assim. Você prefere ficar sozinho, e não tá errado não. ou errado. O Eremita fala disso. Eremita é uma pessoa sozinha, mas é bem sozinha. Alguns de vocês no final de semana passam em casa, quando sai, só sai sozinho. Então aqui, alguns de vocês foi essa situação. Você já tinha sido abandonado por várias pessoas, ou você abandonou pessoas que não se importavam com você. De repente só sobrou essa daqui. Aí essa aqui, no momento que você mais precisava de companhia, sumiu. Agora tá querendo voltar. Deixa pra lá. São vários cenários, tá? Vamos lá. Tem uma mágoa tua aqui, tá? A lua. Lua fala de ilusão, e aqui, ó, tá vendo? Vem baixo de você, você é o pavão. Tá vendo? Rejeitando. Essa carta fala de rejeição também, pela imagem. Rejeição. E você nunca vai esquecer isso. Nunca vai esquecer isso. Você não foi tua amiga quando você mais precisou. Eu tô sentindo quando você mais precisou. Famoso amigo de balada. Um amigo de balada, tá? Morte. Morte. Acabou. Morte é quando aparece, gente. Tem gente que fala assim, ah, é a morte. Depois tem uma... Não tem volta quando você morre. A morte é uma finalização energética. A morte fala de transformação. A justiça. No meio a justiça. No meio. A justiça fala de carma, fala de justiça divina, fala de você sendo uma pessoa justa, fala de equilíbrio. Então, muito provavelmente, quando você tava no... Se essa pessoa tivesse no momento ruim, você estaria do lado dela procurando, até procurando, até cercando a pessoa, de tão preocupada que você ficar. Essa pessoa não é assim. Eu acho até uma pessoa aqui que deixa você no vácuo. Roda da fortuna é roda girando, gente. Girando mesmo. Sete de copas invertido. Nada por acaso. O sete de copas fala de ilusão. Ele invertido. Eu não caio mais nessa. Então, de repente, até uma pessoa, por exemplo, que você até excluiu de tudo. Essa pessoa tá pedindo pra você adicionar de novo. Você pode até adicionar, mas não vai ser mais a mesma coisa. Não vai. Lua. Lua fala de ilusão também, né, gente? Ó, sete de copas é empolada. Sete de copas pode ficar na defensiva. Você não quer mais. Julgamento invertido com seis de espada. Julgamento fala de pessoas retornando também. Invertido com seis de espada. Não quero mais. Tá confirmando tudo. Não quero mais. Acabou. Dentro de você, o diabo. Teve choro. Ó, tava querendo aparecer o nome de espada aqui. Teve choro da tua parte. Passou por um momento difícil. Cadê aquela pessoa que não tava ali? Algum de vocês é par romântico mesmo. Você ficou doente, por exemplo, a pessoa te deu um ponto a pé na bunda. Ninguém tem a obrigação de ficar com a pessoa. Mesmo se você ficou doente, a pessoa não tem a obrigação de ficar com você, não. Mas sabe aquela coisa? Se você não estivesse doente, a pessoa ficaria com você ainda? Sabe aquela coisa? É meio que isso que eu sinto. Pagem de ouro. Fala de uma oferta. Pagem também. São crianças. São pessoas. Crianças. Fazer o quê? Três de ouro fala de um grupo. Um de vocês foram mais de uma pessoa que fizeram isso. Outro de troca de mensagem. Mais uma aqui. Dez de espada com o mago e o sete de ouro. Não dá. Acabou. É tipo uma mago que você teve que não tem como tirar do teu coração. O mago faz materializar alguma coisa, um novo início. Desculpa essa câmera, tá? Gente, eu não sei o que acontece com essa câmera. Deixa eu ver um negócio aqui. O mago fala de um novo início, só que um dez de espada. Não, você me machucou muito. Não dá mais. Não dá mais. Deixa eu só tirar o foco dele aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que agora vai ficar melhor. Tá? Não dá mais. A tia de ouro fala de análise. A fonte fala literalmente de comprometimento. Comprometimento. Você era comprometida. Justiça. Aquele negócio. A justiça vir no meio e fala que todo amor que você doou não recebeu. essa preocupação, esse comprometimento vai voltar pra você. Como justiça divina. A torre. Torre é uma intervenção divina. A própria espiritualidade não faz a mínima questão de você voltar pra falar com essa pessoa. Diz que estão de boa. Tá bom? temperança fala de paz. O que mais? Seja de pau, fala de vitória. Fala também de se dar valor. 5 de pau. Ah, 5 de pau foi um barato. Tá parecido um pouco aqui com a leitura de câncer. Você é uma pessoa muito diferenciada, gente. Essa preocupação que você tem com os outros, quase ninguém tem. Você é uma pessoa rara. O 6 de pau com o 5 de pau simboliza você se destacando de um grupo. Entendeu? Então, aqui, é por isso que isso é junto com a justiça. O universo vê tudo o que acontece, gente. Tudo. Vê essa pessoa não se importando com você nos bastidores. A pessoa que, ah, te deixava no vácuo no WhatsApp. Ah, mas o espaguete dela e o espaguete dele, ele duvido que deixava no vácuo. Eu duvido. Duvido. 7 de copo eu não sei o que fazer. Mas fala de você... Ah, você tinha que ser... Me te magoou muito. Me te magoou muito. 8 de pau com mais de ouro. Eu não quero coisas assim. Não quero mais. Não quero mais coisas breves. O 8 de pau fala dessa coisa assim sem comprometimento. O 2 de ouro fala de um novo início com comprometimento. Uma coisa que tem solidez. Que vai virar um 10 de ouro se tudo der certo. Tendo coisas assim efêmeras que fala, fala. O louco é uma nova jornada e a justiça quer não aparecer. Tô falando. Mais uma aqui. 2 de copo e o 3 de espada. Aqui tá uma forte... Tem uma forte decepção com alguém. Cansei de me doar. Cansei de me doar pra essa pessoa. Isso não quer dizer que você tem que ser uma pessoa rancorosa. Não. Tem gente legal sim. É difícil. Mas tem gente que é legal sim. 5 de espada fala de egoísmo. Eu tô falando que você tem uma visão do mundo que quase ninguém tem. Você não tem essa visão. Você é uma pessoa... Enfim. Deu pra entender. Né? Roda a fortuna. Porque eu sou uma pessoa rara, gente. Por isso que eu falo pra vocês verem sempre leituras de alerta. Porque é tanta gente que sacaneia a gente. Que você sempre tem... Sempre vejo leituras de alerta. O meu canal e outros. Porque... Sempre tem gente sacaneando a gente. Eu vejo até nas leituras das lives. Roda a fortuna pra finalizar o tarô. A morte acabou mesmo. Vem bar dessa pessoa. A morte. Acabou. 6 de alfa de equilíbrio. Não tem reciprocidade. Essa pessoa vai voltar a fazer a mesma coisa. Até porque ela não percebe. Ah, você não era assim. A sacerdotisa com o diabo. Ai, 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 ai. O que a sacerdotisa contar com o diabo? Oito de copas com o louco. Não, não dá. Eu tô repetitiva porque eles estão repetindo. Quando sai o louco... O louco pra mim nunca é uma reconciliação. É simplesmente apagar a pessoa de vez. Reconciliação pra mim pode falar muito como a roda da fortuna. Que é a mudança de ciclos. Mas o louco não. Acabou. Oito de copas é uma pessoa indo embora. Ai, de paus. Aqui tem um fogo no rabo, tá? Sabe aquele negócio? Tem uma pessoa muito divertida aqui. Muito animada. Pessoa que você gosta de conversar e tal. Mas não é comprometida como você é. Então, no sentido, quando você viveu com essa pessoa, Você curtiu muito. Entendeu? Você curtiu muito, mas... Vamos ver aqui com... Achei que bom. Número cinco. Para receber, você deve liberar. Do que você pode abrir mão? O que você quer receber? Entendeu? Então, aqui é uma carta que fala o seguinte. Se você quer receber carinho, você também tem que ser uma pessoa carinhosa. É a carta do ser de ouro, essa carta aqui. Tá falando de reciprocidade. Não tava tendo. E nem vai ter. E vai continuar não tendo. Vinte e nove. Profunda jornada interior. Você será recompensado pelo trabalho. Como você pode alquimizar seu medo? Você será recompensado, como eu falei aqui com a leitura da... Com a carta da justiça. Todo amor que você doou vai voltar pra você por outras pessoas que vieram pra tua vida. Ou permaneceram na tua vida. As poucas que permaneceram. Então, acho que se foram poucas mesmo, que a maioria é, são pessoas que são muito honestas. Tá bom? Gêmeos, deixem aí nos comentários a situação de vocês. Vejam a outra leitura que está sendo também. A outra leitura... Não sei se é pra muitos de vocês, não. Mas vejam. Pode ser. Pode. Foi de romance. Eu acredito que não é pra muitos de vocês, não. Não sei. Enfim, pode ser. Tá? E daqui a pouco tem live. Se você quiser aparecer e fazer uma leitura comigo, pode aparecer. E de repente sai essa situação, confirma isso aqui. Tá bom, gêmeos? Então é isso. Beijo.